Olá, queridos, queridas, amados em Cristo, uma excelente segunda-feira para vocês. Vocês não imaginam a ansiedade que nós ficamos por chegar a esse momento, de nos reunirmos para falarmos e refletirmos um pouco sobre o grande amor de Deus nas nossas vidas. Amém? Seja muito bem-vindo, meu querido irmão em Cristo, Ronaldo, lá de Taubaté, São Paulo, que Deus possa estar te abençoando, meu querido, abençoe toda a sua família. Meu querido primo, Hélio Falcão, lá de João Pessoa, que Deus abençoe você, Hélio Falcão, Marla, minha sobrinha querida, lá de Campo Grande, aquela terra querida, ô cidade linda, Campo Grande. Quando vocês puderem, vai lá conhecer, é muito bonito, cidade de Campo Grande. Céssia, minha sobrinha querida, Rosane, também já chegou, que Deus possa estar nos abençoando nessa segunda-feira de ouro, abençoada, porque quando começamos a semana, uma segunda-feira, colocando Deus na frente, com certeza vai ser maravilhosa essa semana, porque Deus vai estar no comando de todos os nossos dias, de todas as nossas horas. Tudo que fizermos, Deus estará no comando, porque é essa a nossa oração, para que Deus esteja no comando das nossas vidas. Amém? A Rosane vai estar anotando o nome das pessoas que estão conosco. Vocês me perdoem algumas que ficarem, que a gente não disser o nome aqui, mas gostaria de pedir para você, nesse momento, compartilhe essa live. Vamos estender essa live para mais pessoas, comece a compartilhar para os seus contatos, para os seus amigos, seus familiares. Luzia Pimentel, minha querida irmã, que Deus abençoe, como é bom tê-la conosco nesta segunda-feira, abençoada. Então, vamos compartilhando, mandando para os nossos amigos, vamos despertar o pessoal, vamos despertar. Olha, chegou a hora da live da família. É hora de nós apresentarmos a nossa família diante de Deus. Estaremos no final desta live fazendo uma oração por todas as pessoas que estão enfermas. Nesta noite, nós vamos colocar o nome do nosso irmão Ronaldo Fernandes. Ronaldo Fernandes, nosso querido irmão, que fez a live no sábado passado, mas foi acometido no Rio de Janeiro pela Covid-19. Veja bem como é que está a coisa. A coisa não acabou. A Covid está aí. Então, devemos seguir todas as regras de prevenção, higienização das mãos, máscaras, cuidado, mesmo entre familiares, manter distância. Mas nós cremos que Deus estará agindo na vida do Ronaldo e em breve ele vai estar dando um belíssimo testemunho para todos nós. Amém? Minha irmã Rogélia Falcão, que Deus te abençoe, minha querida. Paz seja contigo. Vamos compartilhando, queridos. Daqui a pouquinho eu vou chamar a Rosane para estar fazendo uma oração, entregando na mão de Deus essa live. Ela também está compartilhando ali com os grupos que ela faz parte. Luzia também. Está mandando. Luzia já chegou. Rosane. Marla está chegando. O Hélio já chegou. A Rogéria já chegou. O César já chegou. A Regina Falcão deve estar chegando daqui a pouco. Tem muita gente chegando porque tem muita gente compartilhando. E aí eles saem um pouquinho, mas depois voltam. Eu estou muito feliz. Quero mandar... Aí, falei da Regina Falcão. Ela chegou. Olha que maravilha. Quero mandar um abraço especial nesta noite para o pastor Osvaldo, lá de Taubaté. Olha, desculpa se eu estiver errando a cidade, hein? Lá de Taubaté, o pastor Osvaldo, que estará pastoreando a vida do nosso irmão Naldo, ali na obra de Deus. Estará cuidando da vida dele espiritual, discipulando o Naldo. E a gente... A nossa oração, pastor Osvaldo, é para que Deus, o Espírito Santo de Deus, possa estar lapidando o Naldo e transformando ele num grande missionário, num grande homem de Deus. Num homem que vai ser, não pescador, mas ser a própria rede de pesca na obra do Senhor. Amém? Como a pastora Regina profetizou na última quinta-feira passada. Que sejamos redes. Não mais pescadores apenas, mas as redes. Aqueles que carregam e que trazem suporte o peso dos peixes apanhados. Que Deus abençoe. Eu tenho certeza, pastor Osvaldo, que Deus estará lhe usando para estar discipulando essa família querida. Queridos, vou chamar a Rosane para estar aqui fazendo uma oração especial. Se eu não me engano, Miécio já deve ter chegado também. Estou vendo, chegou, Miécio e Milede, meu irmão Miécio Falcão, lá da Paraíba, Itabaiana, fez uma live maravilhosa na sexta-feira. Que Deus te abençoe, meu querido. Fique conosco. Vamos orar neste momento. Vou chamar a Rosane, minha esposa, para estar fazendo uma oração, pedindo para que Deus esteja no comando. Enquanto a gente está fazendo essa oração, vá compartilhando. Mande para os seus grupos, para os seus familiares, para os seus amigos, para que a gente possa estar ampliando essa sala. Só tem muito lugar nessa sala ainda para você e para os seus amigos e parentes, tá bom? Fique conosco. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Tem muito lugar, sim. Muito lugar no coração de Deus. Para que, para nos acolher. Nós agradecemos a Deus por estar, mais uma vez, estar fazendo essa live. Por estarmos com saúde. E por termos, né, assim, sido convidados para fazer a live. E para nós, isso daí é muita honra. E honra maior é dada ao nosso grandioso Deus e eterno Pai. Amém. Que nós agradecemos todos os dias, né, pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos amigos, nossos vizinhos. Damos glória a Deus por tudo. E nesse momento a gente pede que Deus adentre as nossas casas, adentre os nossos corações. Amém. E que em nome de Jesus toque no coração de cada um. Senhor Jesus, leve uma palavra no coração de cada um. Que cada um necessita, Senhor. Ó Jesus, Tu podes tudo. Tu é Deus do tempo. Tu é o Deus Todo-Poderoso. O Deus do possível e do impossível. Cura as nossas feridas. Aleluia. Cura, Senhor. Cura os nossos corações, as dores, os vícios. Liberta, meu Deus. Vai visitando cada um, meu Deus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem com Tua poderosa palavra. Amém. Que a fé vem pela ouvir a palavra. E hoje, Senhor Jesus, mande uma palavra para aqueles que estão necessitando. Cada um tem uma necessidade. Mas Tu sabe todas elas. Tu conhece o interior do coração de cada pessoa. E o Senhor pode fazer milagres. Não só aqueles já escritos num livro sagrado. Mas até hoje tem feito muitos milagres. Só a nossa vida já é um milagre de Deus. Já é um presente de Deus. E nós agradecemos muito por isso, meu Deus. Aleluia. E pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, socorra as pessoas. Socorra os doentes. Cure. Liberta, meu Deus. Deus, tenha misericórdia. Não somos merecedores. Mas Tu, Senhor, tem a graça. Tem o poder de fazer tudo, Deus. Ajuda-nos a ter mais fé em Ti. Porque só com o Senhor Jesus Cristo nós podemos seguir adiante. Ó, Senhor, toma essa live em Tuas mãos. Direciona essa live. Direciona as palavras daquelas pessoas que necessitam. Faça a obra, meu Deus. Faça um agir. Um agir tremendo. Agite as águas, Senhor. Amém. Revolve as águas, Senhor. Que vá em contra ao coração de cada um, Senhor. Faça maravilhas. Grandioso és Tu, meu Deus. Eu Te agradeço mais uma vez por esta live. E as palavras que serão aqui proferidas. Muito obrigada, meu Deus. Tu és grandioso, digno de toda honra e toda glória. Amém. Amém, Jesus. Fiquem com Deus. Aleluia. Que palavra abençoada. Que oração abençoada. Meu querido Van Clave, lá de Mato Grosso do Sul, Cacilândia. Como é bom ter você conosco, Van Clave. É muito bom mesmo. Um grande abraço pra você. Minha sobrinha Adriane. Um beijo pra você, Adriane. Que Deus te abençoe, minha querida. Ali em Belo Horizonte. Então nós já temos gente aqui do Sul, do Centro-Oeste, de Belo Horizonte, de João Pessoa. Nós já temos pessoas de São Paulo. Que maravilha. Nós somos uma só família neste momento. Fique conosco. Nós vamos agora adorar o nome do Senhor. Amém. Vamos adorar. Vamos chamar a atenção de Deus pra este momento nosso através do louvor. Amém. Que Deus possa estar nos abençoando. Depois do temporal vem a bonança Após uma longa noite o sol vai brilhar Muito além do céu e das estrelas Existe um lugar que eu quero encontrar Os meus sonhos estão em Tuas mãos, Senhor Os meus sonhos estão em Tuas mãos Quero ver com Teus olhos, sentir com Teu coração Andar em Teus caminhos, sentir Tuas mãos Sobre mim, Senhor São Paulo Sobre mim, Senhor Quero sentir Tuas mãos Sobre mim, Senhor Quero sentir Tuas mãos Diga-se depois do temporal Depois do temporal Vem a bonança Vem a bonança Após uma longa noite Após uma longa noite O sol vai brilhar O sol vai brilhar Muito além Muito além do céu E das estrelas Existe um lugar Existe um lugar Diga-se que eu quero Que eu quero alcançar Os meus planos estão Em tuas mãos, Senhor Os meus sonhos estão Em tuas mãos Quero ver com teus olhos Sentir com teu coração Sentir com teu coração Andar em teus caminhos Sentir tuas mãos Sobre mim Quero sentir tuas mãos Sobre mim, Senhor Quero sentir tuas mãos Quero sentir tuas mãos Quero sentir tuas mãos Quero sentir tuas mãos Israel Israel Avelar Que Deus possa estar abençoando Lá de Barroso Nosso querido professor de música Israel Israel, temos que combinar Um dia também aparecer na sua live E você aqui nessa live da família Flaviana, minha amiga Lá de Nova Serrana Minha querida Filhada Filhada da Rosane Que Deus abençoe você O Davi E toda a família Um beijo em cada um de vocês Não saia Fique conosco Compartilhe Continue compartilhando, queridos Porque nós vamos entrar agora Na palavra de Deus Vamos fazer uma breve reflexão E essa reflexão Começa lá em João Capítulo 14 Evangelho segundo São João Capítulo 14 Verso 1 Jesus Cristo nos diz assim Não se turbe o vosso coração Jesus disse assim Não se turbe o vosso coração Em outras palavras Jesus está dizendo Olha, não se desespere Não entristeçais o vosso coração Não vos deixes cair Não vos deixes apagar O fogo, o amor Não vos deixes apagar a esperança Do vosso coração Não se turbe Não deixes que a vossa fé Se esvaia Saia pelas mãos Como água, né? Porque muitas das vezes A tribulação As dificuldades na vida São tão grandes Que parece que a nossa fé Acabou Ou está acabando E em alguns casos Achamos até que ela nunca existiu Que precisamos voltar A crer Que precisamos passar a crer Em Deus Então Jesus Cristo nos dá uma palavra de ânimo Ele diz Não se turbe o vosso coração Não se turbe As dificuldades são muito grandes A gente percebe Que nesse mundo em que nós vivemos Na atualidade São diversos os desafios que nos cercam São os desafios do emprego Da saúde Da família Da segurança Em tudo Somos desafiados O tempo todo Podemos refletir Que hoje O desafio do ser humano Já começa na pré-adolescência A criança quando já está ali Pré-adolescente Os pais já estão Direcionando as crianças Como que fosse Uma pressa Para a sua Carreira acadêmica Para se formarem Para estudar Para passar no Enem Entrar numa faculdade Entrar no mercado de trabalho O mundo vive uma pressa E as crianças Os pré-adolescentes São vítimas Dessa aceleração Que o mundo vive Dessa pressão Dessa cobrança Que o mundo Impõe sobre cada um de nós E não isenta Nem mesmo as crianças Elas são o tempo todo Pressionadas Também Em objetivos profissionais Em objetivos acadêmicos De crescimento E de humanidade Propriamente dito Mas querido Jesus fala Não se turbe Naquele tempo Já havia pressão Hoje Mais ainda Se Jesus estivesse No contexto Que nós estamos hoje Jesus talvez Dissesse muito mais Do que isso Mas Jesus Com essa palavra Ele atinge Diretamente O nosso coração Não se turbe Não tenha medo Não desfaleça Não deixe Que a vossa fé Vá por água Abaixo Como diz o ditado Popular E eu gostaria De complementar Essa palavra Com uma palavra Que está lá em Isaías Capítulo 35 Do verso 4 Em diante Isaías Foi um profeta Messiânico Que quer dizer isso Isaías Ele foi Um profeta Que 700 anos Antes de Cristo Profetizou A vinda De Cristo Profetizou O reino De Jesus Cristo Sobre a terra O reino Que não teria fim O reino Milenar De Jesus Cristo Profetizou O reino Eterno De Jesus Cristo Sobre a face Da terra Ele diz lá Em Isaías 35 Verso 4 Ele diz assim Olha Dizei aos turbados Dizei aos turbados De coração Sede fortes Não temas Não temais Não temais Eis que o vosso Deus Virá Isaías Profetizando Deus através De Isaías Fala assim Olha Dize Diz Aos turbados De coração E é isso que eu estou Dizendo nesse momento Deus está me colocando Aqui como um profeta Para profetizar Sobre a tua vida Para dizer Sobre a tua vida Se você anda turbado Se você anda Com a sua fé vacilante Se você anda Anda Tendo dúvidas De que Deus Está no controle Da tua vida A palavra de Deus Para você é Não temas Não temas Não duvideis Sedeis fortes Porque o Senhor Vosso Deus Virá Virá E ele virá Com recompensa De salvação Para cada um De vós Essa é a palavra Do Senhor Isaías 700 anos Antes de Cristo Profetiza Como se fosse O próprio Cristo Dizendo para cada um De nós Olha Não se turbe O vosso coração Não se turbe Sejas fortes Não temais Porque eu sou O vosso Deus O Senhor O vosso Deus Virá E ele veio O reino de Deus Está entre nós O reino de Deus Está entre nós Porque o reino de Deus É Jesus Cristo O nosso Salvador Que se manifesta Nos dias de hoje Através do seu Espírito Santo Que não nos abandona Em momento nenhum Então Jesus Cristo Diz lá Os seus discípulos Aquela multidão Queridos Não se turbe O vosso coração Crede em mim Crede em mim Crede também em Deus Crede também em mim Porque na casa Do meu Pai Há muitas coisas Que eu tenho Para vos dar Para vos presentear Então amados Isaías continua dizendo Então os olhos Do cego Se abrirá Os coxos saltarão O mundo cantará A terra seca Será transformada Em lagos E a terra sedenta Em mananciais De águas Quando Cristo Quando Cristo está Quando Cristo está No comando Na nossa vida É isso que acontece Conosco Não importa a situação Que nós estejamos Atravessando Jesus está dizendo Não tem mais Não se turbe Não tenha medo Eu estou convosco Eu estou convosco E ele diz Que os cegos verão Os coxos saltarão E as terras As terras secas E sedentas Se transformarão Em mananciais De águas Essa é a promessa De Deus Não importa a situação Que você esteja Atravessando Não importa o momento Difícil Com o qual você Terá que lidar Daqui por diante Seja na sua Caminhada de fé Seja na sua Caminhada profissional Seja na sua Vida familiar Na sua vida pessoal Não importa Qual difícil Será a sua Caminhada Creia que Deus Está no comando Da sua vida Não tenha medo Não se turbe Não duvide Né? Porque mesmo Que as terras Sejam secas Mesmo que você Esteja em desertos Nos desertos Deus fará Brotar mananciais De vida Para a tua vida Queridos Isto me faz Lembrar Rapidamente A história Né? De Ismael Quando Abraão Coloca a sua Mãe Ismael Embora Que eles vão Para o deserto E quando estão Lá no deserto Estão quase Morrendo de sede Né? E o anjo O anjo Aparece Para a mãe De pragar Mãe de Ismael E diz para ela Não temas Não temas Porque as promessas As promessas Haverão de se cumprir Na vida de Ismael E o que que acontece? Ismael O anjo Revela Para agar E para Ismael Um oásis No meio do deserto Uma fonte De águas Potáveis Em pleno deserto É assim que vai acontecer Na tua vida Amado É assim que vai acontecer Na tua vida Amada É assim que vai acontecer Na tua vida Não importa Se você esteja Passando por desertos Não importa A terra seca Virará Mananciais Não importa Se você está Com dificuldade Na visão Deus abrirá Os teus olhos Nesta noite Para que o cego Veja Não importa Se as dificuldades Têm te paralisado E você não tem tido Força para caminhar Deus é contigo Ele te fará saltar Porque a Bíblia diz Que os coxos saltarão E o mais importante Por último Diz que os mudos Cantarão Os mudos cantarão Ora Uma pessoa que não sabe falar Que nunca aprendeu a falar Que não consegue Ouvir para falar Eles não só ouvirão Como cantarão De alegria Porque é assim Quando a presença De Deus Nos alcança Quando Deus está Na nossa vida Eu tenho certeza Meus queridos Que todos nós Temos experimentado Desse mover de Deus Mas nesta noite Você que está Assistindo essa live Você que vai assistir Depois Caso você esteja Passando por momentos Difíceis Por lutas Por dificuldades Resumindo Não temas Não se turbe O vosso coração Creia Creia Tão somente E deixe o Senhor Jesus Cristo Te guiar Amém? Porque Ele é O Senhor Das nossas vidas É o nosso pastor E nada nos faltará Fique com essa palavra Que Deus possa estar Abençoando a sua vida Meu querido Minha querida Que você possa estar Sendo alcançado Por essa palavra Que onde eu não pude chegar Adentrar o seu coração O Espírito Santo de Deus Com certeza Estará chegando Estará semeando Na tua vida Essa esperança Nesta noite Eu profetizo Que se há problema Na tua visão espiritual Essa noite Vai ser quebrada Se o inimigo Tem colocado Paralisia em você Você tem tido Um reumatismo espiritual Nesta noite Será quebrado Em nome de Jesus Cristo Se o inimigo Tem tentado Calar a tua voz Se o inimigo Tem tentado Calar o teu canto A tua alegria Nesta noite Eu profetizo Que o inimigo Cairá por terra Em nome de Jesus Cristo Nós exultaremos De alegria Nós nos fartaremos De alegria Porque o reino De Deus Está em nós E o reino De Deus É a pessoa Dos pais Do filho Do Espírito Santo De Deus Que está dentro Dos nossos corações Meu amigo Marcelo Lima Um grande abraço Para você Meu querido Meu cunhado Vito Cassimiro Lá do Rio de Janeiro Um grande abraço Um grande abraço Para você Meus amigos Meu querido irmão E pastor Robson Falcão Igreja Livre dos Vales Lá na Paraíba Que Deus abençoe Cada um de vocês Eu tenho certeza Que mais pessoas Estão conosco Eu não estou conseguindo ver Mas tem mais gente E aonde esta live chegar Esta live vai tirar dúvida Esta live vai tirar cegueira Esta live vai tirar reumatismo Esta live vai tirar tristeza E derramar a alegria Do Espírito Santo Sobre a nossa vida Amém? Neste momento Eu gostaria de te chamar Para uma oração Gostaria de te chamar O pastor Robson Gostaria de te chamar O pastor Osvaldo Lá em São Paulo Pastora Regina Todos os pastores Todos os amigos Mulheres e homens de Deus Neste momento Para nós estarmos orando Pelo Ronaldo Fernandes Lá do Rio de Janeiro Meu cunhado Pelo Alexandre Aqui em Belo Horizonte Pela Sandra Pela Glória E a Iacira São irmãs Glória e a Iacira Nós vamos orar também Por Israel Falcão Que está lá no hospital Ele está bem Aguardando o último procedimento Para sair de lá Definitivamente curado Hoje a gatinha Está me acompanhando aqui Eu até falei assim Vou botar a gata aqui Porque quando bota animal Nas lives O pessoal gosta É a moda pet A Nenega está aqui Também me assessorando Pulou Não gosta muito de colo Não Mas hoje ela está aqui Passeando nas câmeras Então nós vamos orar Então nós vamos orar Pela Glória A Círia Israel Falcão Daniela Satiu Daniela Satiu Carlos Custódio Vamos orar por Adriana Minha sobrinha Lá em Belo Horizonte Vamos orar pelo Cleber Júnior Roseli Vamos orar por todas as famílias Vamos estar orando por você também Mãe Zetina Mãe Zetina A dona Zetina Mãe do nosso grande irmão Amigo Van Clave Lá em Cacilândia Vamos estar orando por ela também Nós vamos estar orando por todas as famílias Neste momento Amém? Eu gostaria que você Glória e a Cira Glória e a Cira Ah é Glória e a Cira É nome composto Mas o Ronaldo tem uma irmã chamada Glória também É a mesma É a mesma Glória e a Cira É o nome dela Que nome bonito Então temos aqui várias pessoas para orar Ana Luísa Ana Luísa Minha irmã lá de Jatai Goiás Que Deus abençoe a senhora Esses meninos queridos Em breve chegaremos aí para dar um abraço em vocês Vamos orar neste momento queridos Gostaria que você neste momento Onde vocês estivessem Como vocês estivessem Deitado, sentado Não importa aonde Vamos orar Tem muitas pessoas precisando De oração Isaías diz assim Diz ao turbado Diz ao turbado Orar pelo pai do Van Clave Né Rosane Também Vamos estar orando por toda a família do Van Clave Para que Deus possa estar indo lá no Mato Grosso E tocando em cada um Deus sabe Do problema de cada um Daquilo que cada um precisa E nesta noite Como o profeta Isaías Diz lá no capítulo 35 Diz ao turbado Há esperança Vamos orar Vamos com a nossa oração Dizer a quem está turbado Para quem está sem fé e esperança Há esperança Cristo é a esperança Ore comigo meus queridos Em nome de Jesus Senhor amado Deus eterno Todo poderoso Nós nos achegamos a ti Nesta noite Senhor Com os nossos corações Gratos Por tudo que tu tem feito Por nós Afinal Senhor Nós chegamos até aqui Nós estamos aqui Senhor Que beleza Ó Senhor Quando olhamos para trás Percebemos Senhor Percebemos Senhor Quantas pessoas Têm enfrentado dificuldades Quantas quantas Sequer Chegaram a este momento Que nós estamos aqui Senhor Foram vitimadas Pela doença Pelo desespero Pai Ó Pai Pela falta de esperança Senhor Ó Deus Então nós gostaríamos De entrar na tua presença Em nome do teu filho Jesus Primeiro te agradecendo Ó meu Deus Por tudo que tu tem feito Por nós Senhor Queremos neste momento Também Senhor Te pedir perdão Pelos nossos pecados Sejam por palavras Por pensamentos Por atitudes Por omissão Não importa Pai Como tenhamos falhado Diante de ti Senhor Nós te pedimos perdão Senhor Nós te pedimos A tua misericórdia Senhor Ó Senhor A tua misericórdia Só é a causa De não sermos destruídos Não sermos consumidos Pai Porque somos falhos Somos pecadores Senhor Somos falhos Falhamos diante de ti Falhamos diante do próximo Diante dos homens Ó meu Deus Queremos te rogar o perdão Pai Ó Pai E perdoados Pela tua misericórdia E perdoados Pelo sangue de Jesus Cristo Vertido na cruz do Calvário Nós nos aproximamos De ti agora Para derramar Nossa súplica Senhor Derramar o nosso gemido Diante de ti Senhor Em função de tantas vidas Que estão necessitadas Pai Eu quero te entregar A vida do Ronaldo Pai Ronaldo Fernandes No Rio de Janeiro Que está ali ó Pai Numa UTI No CTI Pai Entubado Senhor Vitimado meu Pai Nesse final de semana Pela Covid-19 Meu Deus Eterno Esteja no comando Da vida Do nosso irmão Do nosso querido Familiar Cunhado Ronaldo Senhor Esteja ali ó Deus Com aquela equipe médica Cuidando da vida dele Pai Ele é um homem de Deus Senhor Ele é teu servo Senhor Que os teus anjos estejam Meu Pai No controle da vida Do Ronaldo Pai Em nome de Jesus Cristo Nós profetizamos isso Pai Nós cremos que com os nossos olhos Nós veremos Com os nossos ouvidos Nós ouviremos De que tu operaste Um grande milagre Na vida do Ronaldo Senhor Ó meu Deus Toma o Alexandre Ali em Belo Horizonte Senhor Estabiliza-se O quadro do Alexandre Também vitimado Pela Covid Senhor Ele que está ali ó Pai Há mais de 15 dias Senhor Ele que está ó Deus Com problemas pulmonares Com problemas ó Pai No rim ó Pai Problema de transfusão De sangue Senhor Ó Senhor Água no pulmão Senhor Meu Deus Ajuda aquela equipe médica Senhor A tratar o Alexandre Senhor Nós não vamos desistir Pai De pedir Pai Nós não vamos ó Pai Desistir de te implorar Tua misericórdia Na vida do Alexandre Senhor Nós queremos ver um milagre Senhor Na vida do Alexandre Pai Vai lá Senhor A família está ansiosa Pelo retorno do Alexandre Pai Ó Pai Muitos estão orando Muitos estão ó Pai Te pedindo neste momento Por essas vidas Senhor Pai toma a Sandra Pai Liberta a Sandra De toda enfermidade maligna Senhor Toca nos seus glóbulos vermelhos Senhor Seus glóbulos brancos Toca Senhor em todas as suas células Sanguíneas Senhor Em todo o seu baço Seu sistema Senhor Imunológico Senhor Restaura a vida da Sandra Senhor Dá ela Senhor Oportunidade Senhor De viver Pai Ó Senhor Um momento novo Uma vida nova diante de ti Senhor Deus opera esse milagre Senhor Para que através deste milagre Pai Muitos ó Deus Que conhecem a Sandra Muitos de suas famílias Familiares e amigos Venham ó Deus te adorar Te servir Senhor Crê no teu poder Senhor Toma glória a Iacira Nossa querida Iacira Meu Deus Tu sabe o quanto eu gosto da Iacira Pai Ó Senhor Tu sabe a consideração Que temos pela Iacira O amor Pai Ó Deus eterno A tua serva precisa de ti Senhor Ó Pai Ela que recebeu um diagnóstico negativo Pai Um diagnóstico difícil Trágico Pai Mas Senhor Não há doença que tu não cure Senhor Não há doença Não há mal que tu não cure Senhor Nós profetizamos nesta noite A cura sobre a vida da Iacira Seja meu Pai Seja meu Pai nos seios No câncer Ó Deus Seja meu Pai Em qualquer tipo de enfermidade Que esteja cometendo a Iacira Qualquer suspeita meu Pai Que seja retirada agora Todo mal Todo tumor Da vida da Iacira Em nome de Jesus Cristo Senhor Dá ela Senhor A fé A confiança Ó Senhor Eu digo pra ela Não se turbe Porque o Senhor É contigo Iacira Em nome de Jesus Cristo Ó Senhor Toma a vida do Israel Falcão Pai Que está na enfermaria Aguardando por um transplante Senhor Ó meu Pai Que tu ó Deus Segundo a tua vontade Possa prover meu Pai Ó Pai Todas as necessidades Que os médicos têm Ó Deus Pra mandar de volta Essa criança pra casa Senhor Ó Senhor Tu que já tiraste o Israel Várias vezes da morte Tu que já os trouxeste Várias vezes Ó Pai O ressuscitou Várias vezes Naquele hospital Pai Completa essa obra Esse milagre Na vida do Israel Senhor Nós te pedimos Em nome de Jesus Toma Daniela Satiu Pai Toma meu Pai Visita seu coração Visita sua vida Sua família Pai nós não sabemos Quais são os seus problemas Mas tu sabe Senhor E nesta noite Eu te digo Daniela Não se turbe o vosso coração Os cegos verão Os surdos ouvirão Os coxos saltarão As terras secas Se transformarão em mananciais Eu não sei o que está te faltando Mas a tua vida Mas a tua vida será O manancial Dará frutos Será uma vida Próspera e abençoada Em nome de Jesus Cristo Daniela Carlos Custódio Meu Deus Toma em tuas mãos O Carlos Custódio Opera na vida dele Pai Vai restaurando Pai Seja a saúde Seja o trabalho Seja a família Ó Senhor Vai dando a ele a tua bênção Vai visitando toda a sua casa Neste momento Senhor Toma Senhor Deus Amado O Naldo Senhor Ele meu Pai Que se reconciliou contigo Que voltou pra tua casa Que resolveu Pai Estar ao teu lado Senhor Que resolveu Meu Deus Optou Meu Deus Estar do teu lado Senhor Que tu possa estar Abençoando o Naldo Senhor Que ele seja Um varão aprovado Senhor Um homem que Manuseie bem o Evangelho Que não tenha do que se envergonhar Que seja um pescador de vidas De almas para honra Em glória do teu santo nome Toma o pastor Osvaldo Que vai discipulá-lo Que vai cuidar da sua vida Que vai apacentá-lo Meu Deus Toma toda a igreja Do pastor Osvaldo Em nome de Jesus Ó Deus Toma Adriana Minha sobrinha Senhor Lá em Belo Horizonte Cuida dessa vida Que te ama tanto Cuida dessa vida Meu Pai Que tem estado diante de ti Toda a sua vida Toda a sua juventude Toda a sua vida Diante de ti Meu Deus Abençoa a vida Da Adriana Pai Envia teu anjo Ali naquela casa Senhor Cerca ela Com tuas mãos Poderosas Que nesta noite O teu Espírito Santo Possa estar abraçando A Adriana Senhor Tocando no seu coração Tirando toda a ansiedade Tirando todo o medo Não se turbe Adriana Não se turbe O Senhor O Senhor é contigo Não tem mais Não tenha medo O Senhor é contigo Aleluia As terras secas Se transformarão Em mananciais Deus Tem o melhor Para a tua vida Minha querida Ó meu Deus Vai visitando O Kleber Senhor Juninho O Kleber Lá em Belo Horizonte O Kleber Júnior Meu Deus Vai libertando Essa vida Meu Pai Das drogas Vai libertando Essa vida Senhor De toda a cadeia De toda a prisão De Satanás Sobre a vida dele Vai libertando Sua mente Sua alma Meu Pai Vai desenterrando Esta vida Senhor Vai tirando Da sepultura E fazendo de novo Um novo homem Pai Da vida do Kleber Senhor Ó meu Deus Que ele seja Meu Pai Alcançado Nesta noite Por tua mão poderosa Corta todo o laço De morte Corta todo o laço De perseguição Toda a casta De demônio Que está Sobre a vida dele Sobre sua mente Sobre seu coração Toda escravidão Do pecado Do diabo Seja quebrado Nesta noite Na vida do Kleber Senhor Em nome de Jesus Cristo Que a sua família Seja abençoada Não deixe que o inimigo Destrua a sua família Ó Pai Seu filho Sua esposa Meu Pai Em nome de Jesus Toma Roseli O Carlinhos Ali em Mateus Leme Abençoa aquele casal Que te serve Que te adora Senhor Em nome de Jesus Cristo Nós te pedimos Ó Pai Fica com aquele casal Em Mateus Leme Pai Que eles possam ter saúde Que eles possam ser visitados Por tua mão abençoadora Tua mão poderosa Senhor Toma Sra. Flaviana Em Nova Serrana Toma Meu Deus Amado Toda a família Do Van Clave Senhor Ali em Cacilândia Aquela cidade querida Toma Meu Deus Os seus pais Sua mãe Seu pai Meu Deus Toda a sua família Senhor Nós não temos tempo Aqui para descrever Todas as necessidades Mas tu sabes Pai Tu conheces Senhor O nome E o sobrenome De cada um Dos nossos familiares Ó Deus Nesta noite Pai Visita Com mão poderosa Com mão de poder De amor Toda a família Toda a casa Do Van Clave Senhor Oi Roseli Ó meu Deus Toda a vida Do Van Clave Que ele seja Alcançado Meu Deus Toma Senhor Amado Seus pais Toma Senhor Sua vida Seus amigos Seus planos Seus projetos Sua saúde Ó Deus Toma O Naldo Sua família Suas filhas Meu Pai Eu te peço Em nome de Jesus Restitui Tudo aquilo Que o gafanhoto Tirou da vida Do Naldo Restitui Tudo aquilo Que o diabo Roubou Da vida dele Senhor Que todos Os seus anos Toda a sua felicidade Toda a sua alegria Seja restituída Meu Pai Em nome de Jesus Cristo Eu te peço Fica conosco Fica nesta casa Que eu estou Fica na casa De cada pessoa Senhor Que está nesta live Senhor Que o teu anjo Agora possa estar Visitando cada lá Cada família Que o teu anjo Possa estar libertando Agora as famílias Que estão com problemas De depressão Pessoas que estão Com vontade De se matar De se destruir De tirar sua própria vida Pessoas que estão Ó Deus Envergonhadas De si mesmo Senhor E o diabo Dizendo Apontando o dedo Para elas Dizendo Você não vale nada Ó meu Deus Que nesta noite O teu anjo Meu Pai Se apresente Na vida dessas pessoas E diga para elas Que elas são valiosas Senhor Que elas são preciosas Para ti Senhor Desfaz todo o laço De morte Todo o laço De depressão Toda a opressão Maligna Todos os que estão Ó Deus Ó Deus Dominados pelas drogas Senhor Todos os que estão Dominados pelos vícios Do jogo Ó Senhor Em nome de Jesus Cristo Senhor Nós te pedimos Pai Tende misericórdia Meu Deus Nós te pedimos Em nome de Jesus Cristo Teu filho Amém Jesus Que Deus possa Estar te abençoando Meu querido Muito obrigado Por você ter ficado Conosco Até esse momento Que a grande Benção de Deus O grande amor de Deus Seja sobre a sua vida Eu gostaria Neste momento De dizer Que amanhã Terça-feira Dezenove e trinta Pastora Regina Falcão Culto da família A árvore da oração Não perca Sete e meia da noite Mande o seu pedido De oração A pastora Regina Vai estar colocando Na árvore de oração E esta árvore Eles oram Eles fazem intercessões Durante a semana Sobre todos esses pedidos E a bênção de Deus Vai chegar na sua vida A resposta de Deus Vai chegar na sua vida Amém? Você crê? Então amanhã Dezenove e trinta Live Família Falcão Só que culto da família Através da pastora Regina Transmitindo ali Direto do Rio de Janeiro Esperamos por você Na quarta-feira Nós temos um encontro marcado Eu e você E sua família A minha família E a sua família Vinte e um e trinta Quarta-feira Dia de jogo Falcão Ah, mas é tão difícil Olha, eu vou acelerar A live na quarta-feira Para a gente não passar De dez horas Você vai perder Uns minutinhos só do jogo Venha conosco Deus tem uma palavra Especial na quarta-feira Eu espero por você Compartilhe Chame mais pessoas Nós temos mais A ganhar aqui Nesse campo Porque nesse campo A gente sempre ganha Porque Cristo Está no comando É o nosso capitão Amém? Então quarta-feira Vinte e um e trinta Espero por você Amanhã Dezenove e trinta Regina Falcão Está esperando por você Então queridos Nesta noite Coloque suas mãos Assim para cima Em forma de concha Em forma de copinho Eu quero profetizar O amor do nosso pai Seja sobre tua vida Não só hoje Mas para todos sempre Sobre a tua casa Tua família Não só hoje Mas para todos sempre Coloca assim Diga ali na sua casa Amém Eu recebo Então vamos derramar No coraçãozinho Vamos lá Ah que delícia Derrama essa bênção Dentro do seu coração Ah como é bom Oh Espírito Santo Fala assim como é bom Eu creio Eu creio Derrama essa unção No meu coração Deus é contigo Meu amado Um grande beijo Um beijo para sua família Até quarta-feira Estou com você Amanhã Pastora Regina Dezenove e trinta Um grande beijo Para você Que Deus vos abençoe